30 anos de experiência e sucesso é a Agro Jardins Garden Center, a maior do sul do Brasil, mostrando mais um produto, Everaldo. É, isso aqui, Marcio, é uma trepadeira, é uma planta chamada tumberja ereta ou tumberja arbustiva. Isso está entrando muito bem no mercado devido, Marcio, ao seu rápido crescimento. É uma planta que você consegue identificar o crescimento diário e, ao mesmo tempo, podemos observar, ela tem uma flor e essa flor alegra um pouco mais o espaço e alegra mais o ambiente, Marcio. Diversas as soluções no fone 473363 2225A.